Dando sequência, então, pessoal, ao nosso treinamento, vamos trabalhar agora com as roles. Vamos ver um pouco dessas configurações de roles ou definições. Roles, a gente comentou na primeira aula, nós vimos aqui na Research Bar, são os papéis que eu posso estar executando dentro da NX. É uma forma de controlar os usuários, o que cada usuário pode ou não executar. Então, nós vamos aqui no menu File, Preferences, User Interface. E eu vou mudar aqui para roles. Touch, eu não vou mostrar porque o meu monitor não é touch, então, eu não tenho muito o que mostrar nesse monitor. Mas ele vai mostrar o touch diagonal em polegada, se fosse um monitor de 22 polegadas diagonal. A parte do numérico aqui, para habilitar o touch numérico. Enfim, coisas bem básicas, e habilitar o radial touchpad, que é para você, quando clicar no monitor, ele habilitar essa opção. Seria como se fosse um mouse na tela ali, tá? Mas eu vou passar aqui para o roles, que é o nosso assunto. Aqui em roles, nós temos, obviamente, três botões aqui para trabalhar. É muito rápido. Nós temos para criar uma New Role, para carregar uma Role, e para resetar a aplicação no padrão dela, certo? Então, é o seguinte, o que é uma Role? Você vem aqui no NX, define atalho de teclado, define interface do usuário, algumas cores, algumas organizações. A gente pode definir isso aqui, eu criei também algumas tabs, certo? Modify Objects, Surface Objects e WCS. Eu criei essas tabs, essas tabs são minhas. Então, elas estão vinculadas a uma Role. Se essa Role não estiver ativa, ninguém pode utilizar aqueles recursos, tá? Aquela organização. Esses recursos existem todos no NX, mas eu criei aquelas tabs para ter acesso mais rápido aos comandos que eu mais utilizo. Então, se não estiver usando a minha Role, aquelas tabs não vão ser exibidas, ok? Então, é uma forma de trabalhar de forma mais prática e rápida. Eu vou dar um cancelar aqui, só para me mudar aqui, pessoal, para o ambiente de Shape Studio. Que como eu trabalho direto no Shape Studio, tem também esse recurso aqui. Com certeza, o Bounding Body, vocês não tem ele nessa barrinha. Mas como eu organizei ele para que ele fique, eu vou de novo no User Interface, tá? Como eu organizei ele para que ele apareça na minha tela, já um atalho bem rápido ali, ó. Para mim não ficar procurando onde ele está, enfim. É um atalho bem rápido. Eu criei ele e adicionei a minha Role. Então, só vai ter a visualização desse botão aqui quem utilizar as minhas Role, tá? Os meus papéis, perfeito? Então, como é que eu crio uma Role? Eu venho aqui, ó, New Role, clico nesse botão e aí você pode salvar. É um arquivo na extensão MTX. Você pode dar o nome que quiser, tá ok? Depois que fez todas as configurações que você queria, venho aqui e dá um nome para essa Role. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, minha Role e vou colocar, sei lá, 2018. E vou dar um ok. Ele vai ficar com a extensão MTX. Eu estou salvando aqui dentro de modelos na pasta do curso. Ok. Certo? Aí ele pergunta para mim o que eu quero salvar aí, né? Eu vou colocar todos os itens, incluir tudo. Tudo que eu criei ele vai jogar para dentro dessa Role, tá? Para carregar a Role, eu criei ela, né? Mas, quando você entrar num computador, aquele arquivo MTX, você pode levar ele para onde você quiser. Ok? Aquele arquivo é um arquivo onde tem as suas configurações de trabalho. E aí você pode, obviamente, pegar aquele arquivo, modelos, aqui está ele. Você pode copiar ele, botar num pendrive, mandar por e-mail, para onde você quiser. Então, eu vou vir aqui, vou copiar isso aqui para ser rápido. E agora eu vou carregar. Load Role. Já veio aqui direto na pasta, já está aqui. Então, eu carrego esse arquivo. Ele diz que vai sobrescrever tudo, blá, 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 aquela coisa. É ok. Eu quero mesmo que ele sobrescreva e deixe aquela minha Role. Tá? Joia? Aí, perfeito. Já tenho as minhas Role, os meus atalhos, tudo adicionado ao meu NX. Certo? Vou aplicar. E ok. Bom, agora vamos simular que alguém veio usar o NX no seu computador e esse alguém não usa roles, tá? E aí se sentiu meio perdido com as suas roles. Ele veio aqui e deu um reset. Yes. Ok. Percebam que eu não tenho mais o ícone aqui, né? Não tem mais aquele balde em body. E, deixa eu ver aqui no extrude, eu não tenho mais o atalho que é o X. Ou seja, voltou para o padrão NX. Não tem mais nada de acordo com os meus atalhos. As vistas aqui que eu tinha atalhos, agora são os atalhos padrões, home, aqui é alt 3. Entendeu? Então, ele voltou para a sua definição padrão. Ok? Então, nós vamos lá. Se eu já tenho a minha role, não importa se o cidadão veio aqui e bagunçou o seu NX. Você vem aqui no roles, vai lá e carrega a sua role, aonde ela estiver, sim, aplica e ok. E pronto. Está tudo de novo como você, obviamente, configurou. Ó, extrude o X, as barras, as tabs que nós criamos aqui, tudo aqui. Certo? Então, a partir de agora, seu NX de novo volta a ter todas as suas configurações. Beleza, pessoal? Então, é isso. Isso é o que eu queria mostrar nesse momento sobre roles. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.